Olá, gente! Pois é, pois é, pois é. Os ataques maciços contra a Ucrânia continuam. Começaram há duas semanas atrás, logo depois que foi atacado a ponte da Krim. Talvez vocês lembrem ainda dessas imagens. E depois disso, faz duas semanas, já faz três semanas, nem me lembro mais. O tempo passa tão rápido, às vezes a gente esquece quanto tempo isso já faz. Se eu, nesse momento, me enganei, por favor, me desculpem. Vocês põem nos comentários, oh, Caio, você se enganou novamente, oh, o que é isso? Pois é, gente. Os ataques maciços à Ucrânia continuam. Cortes de energia, sobre o qual nós já comentamos, 40% da energia foi cortada pelos ataques russos. Agora, 80% do abastecimento de água de Kiev, capital da Ucrânia, caiu. Ataques dramáticos contra a Ucrânia. Mais de 40 mísseis em infraestrutura crítica foram soldados em até 10 cidades ucranianas ontem, na segunda-feira. E conseguiam destruir as usinas térmicas e o abastecimento de água. Disseram para nós que a maior parte desses mísseis conseguiram defender. Mas vocês sabem que basta chegar uma mão cheia para realmente dar um estrago enorme e prejudicar a infraestrutura. A Rússia novamente bombardeou numerosas cidades na Ucrânia com mísseis no início da nova semana segunda-feira. Havia um alerta aéreo em grandes partes do país e as defesas aéreas ucranianas estavam ativas, de acordo com as autoridades locais. Explosões também foram ouvidas na capital Kiev, Chákyv e Zaboritina. Depois da eletricidade, agora há água. São esses os pontos frágeis de uma sociedade. Quarenta foguetes atingiram a Ucrânia na segunda-feira de manhã. Em Kiev, a situação está se tornando cada vez mais dramática. Oitenta por cento dos dois vírgula nove milhões de habitantes da cidade estão atualmente sem abastecimento de água. E, na verdade, eu já estava querendo comentar sobre isso ontem de manhã, porque um pouco antes das oito eu tive a notícia. Mas, como a gente não sabia bem como era a situação e o que foi atingido, a gente escolheu por esperar para ter mais informações para vocês. Como eu sempre digo, muitas vezes vocês não escutam logo as notícias, porque a gente fica esperando para ver realmente o que foi atingido, o que aconteceu mesmo. Um único, para vocês verem como apenas um míssil pode estragar uma infraestrutura, um único míssil atingir uma estação de energia, que abastece 350 mil casas. Anteriormente, a Rússia já havia infligido graves danos através de ataques direcionados ao fornecimento de energia. Mísseis e drones em subestações significam que a eletricidade dos demais usinas nucleares não estão mais atingindo a população. A luz e o calor estão se tornando escassos. Ontem, segunda-feira, o Kremlin deu uma olhada no abastecimento de água da capital. A situação está se tornando cada vez mais dramática. Então, daquilo que pelo menos aqui nós escutamos, que sempre de novo se fala que daqui a pouco o russo fica de joelho, daqui a pouco. E se defende assim a entrega de mais armas, a entrega de mais dinheiro, daqui a pouco. E novamente, o russo dá um ataque maciço. A situação está se tornando cada vez mais dramática. Devido a danos a uma usina elétrica perto de Kiev, 80% dos consumidores da capital estão sem abastecimento de água. Mais uma vez, a população civil está sendo sacrificada pela ganância de uns poucos. Chegou a hora de voltar para a mesa de negociações. Mas, os belicistas provavelmente já estão muito apanhados em sua própria loucura. No final, eles provavelmente deixarão a Ucrânia com os problemas sozinhos. Enquanto, nesse momento, eles falam de reconstrução, etc, etc. Mas, isso, talvez, como muitas outras vezes, está sendo esquecido mais tarde. Nós veremos, nós queremos manter vocês informados, a situação cada vez mais triste, cada vez mais a população sendo atingida, e não só na Ucrânia, como também nas partes que agora fazem parte do território russo. Sobre isso, dificilmente é falado, mas, na verdade, a população, que, na verdade, gente, são irmãos, são atingidos em ambos os lados. Muito triste o sofrimento das famílias, dos civis, mas também dos soldados. Os soldados, que, de ambos os lados, são gastos, ao meu ver, atuam. Apenas para fazer, como sempre nas guerras, também já se mostrou no passado, para fazer, ou, como é que a gente pode dizer, para, sei lá, para, como é que a gente pode dizer agora? Meu Deus, me falta a palavra. É, o Caio está mal preparado, né? Quando ele fala, de vez em quando, ele, isso é quando a gente fala em outro idioma. Aí, se fala, acontece, acontece, gente. Enfim, vidas são dadas para uma loucura de poucas pessoas. Como também no passado a gente sempre viu, como aqui na Alemanha também aconteceu, e em muitos outros do canto, sempre de novo acontece. Essa é a triste verdade dos dias atuais. Forte a paz, mão no coração. Vejo vocês aqui novamente no canal do Caio. Até mais.